Na Léo, você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para o seu projeto. O tubo cabideiro é utilizado como suporte de cabides em roupeiros. O tubo é produzido em alumínio, com acabamento anodizado, fosco ou jateado, que elimina as imperfeições do alumínio. Na Léo, você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para o seu projeto. Fale com o seu vendedor!